Olá amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Carlos e vamos aprender como instalar o Audacity na sua máquina. Bom, o Audacity é um software livre de edição de áudio que a gente utiliza para produzir programas de rádio, por exemplo, no seu computador. O primeiro passo é entrar no site www.audacity.com Em seguida, nós vamos entrar em Audacity. Bom, nesta página nós vamos clicar em Download Audacity 1.26 Aqui nós vamos clicar em Audacity 1.26 Installer Eu lembro a vocês que o Audacity é um software pequeno, ele tem aí um tamanho de 2.1 MB, ou seja, não vai atrapalhar aí o rendimento da sua máquina. Bom, agora nós estamos na página que a gente faz o download do programa. O programa já está sendo realizado, o download, ou seja, está sendo baixado o programa. No entanto, caso o programa não seja baixado na sua máquina, você vai clicar em Disdirect Link. E aqui, você clica em Salvar. Clicando em Salvar, você vai escolher o local aonde instalar o programa. Por exemplo, em Desktop, na área de trabalho. É só clicar em Salvar e o Audacity vai estar lá disponível para que você possa desenvolver os seus trabalhos. Bom, além desse programa, é necessário você salvar também um outro programa. O outro programa é o Lame MP3 em Corner. Para que serve o Lame? Ele serve para transformar a gravação do Audacity em MP3. Sem esse programa, você não consegue reproduzir ou mesmo salvar o seu áudio em MP3. Então, vamos clicar em Lame. Clicaremos também no Lame Download Page. E aí, você vai escolher a opção para o Windows. Caso o seu computador tenha um programa, o Messe Tosh, ou mesmo o Linux, você clica em outro arquivo. Nesse caso, nós vamos clicar no arquivo libmp3.lame.win.3.97.zip E salvar esse arquivo. Você vai colocar lá o local aonde você vai salvar esse programa. Sugiro também que se coloque em Desktop. E aí, clica em Salvar. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido como salvar o Audacity na sua máquina. Boas gravações e, caso queira entrar em contato, fale conosco pelo e-mail carloslima.prefeitura.sp.gov.br Ou pelo telefone 011-5080-5079. E aí, clica emńskie. E aí, clica emília. E aí, clica em itíssa quatro pr kilograms. E aí, clica em extracted. E aí, clica emOMAN pra Messi. E aí, clica em cerebral. E aí, clica em seekers. E aí, clica. E aí, clica emorian, se jail. Tchau.